Música Condenado hoje a mais de 26 anos de prisão, o assassino da adolescente Silvana Bezerra. O crime, ocorrido há 5 anos, chocou os moradores de Pilar do Sul. 40 minutos antes do início do julgamento e escoltado pelas polícias civil e militar, o lenhador Davidson Evandro Nunes Freitas, de 25 anos, chegou ao prédio da Câmara Municipal. O local foi escolhido porque o fórum da cidade não tem um auditório para a realização de júris. Na porta do plenário, seu José, pai da vítima, ainda fala da indignação pelo assassinato da filha há quase 5 anos. Uma tragédia grande, eu estava trabalhando no japonês ali, até perdi serviço. Fiquei tempo, assim, meio... até minha esposa até hoje não conseguiu ficar... até hoje não conseguiu ficar boa assim, que nem era antes. A senhora tem que ser para lembrança, né? A lembrança é grande. Outros parentes da garota também estavam presentes. É difícil porque... como que ela saiu da casa? Primeira vez ela saiu dos colegas dela, o pai dela, o que deixou ela sair, nunca mais voltou. Difícil pra gente. A minha irmã se acabou, né? Minha mãe faleceu também depois de 4 meses. 4 meses minha mãe faleceu também, né? A adolescente tinha 16 anos quando foi assassinada no dia 11 de agosto de 2007. A vítima Silvana Bezerra foi morta quando voltava para casa. Segundo o Ministério Público, ela foi abordada por Davidson, que tinha ingerido bebida alcoólica e droga. Ele resolveu estuprar, asfixiar e matar a adolescente. Em seguida, amarrou o corpo da vítima em uma pedra e jogou em um córrego no Jardim Ayub, onde só foi encontrado nove dias depois. Na época, o Tem Notícias acompanhou a reconstituição do crime. Ao lado de policiais, Davidson mostrou e contou detalhes do dia em que assassinou o adolescente. A hora que você tirou a mão, daí? Daí eu tirei a mão, daí eu percebi que ela estava viva ainda, daí eu tentei reanimá-la. Percebeu que estava viva? Mas ela estava com a vida do fora? É, não, a intenção não era de matar, eu dei uma louca do nada, entendeu? O julgamento teve um juro informado por seis mulheres e um homem. No primeiro depoimento à juíza Karina Gemengovac, o acusado negou todos os crimes e disse que não conhecia adolescente. Em seguida, foram feitos dois pronunciamentos, o do promotor de acusação e do advogado de defesa. Durante todo o julgamento, que durou cerca de cinco horas, Davidson permaneceu de cabeça baixa. A juíza pronunciou a sentença. Pelos crimes de assassinato, ocultação de cadáver e estupro, Davidson foi condenado a 26 anos, dois meses e 11 dias. Noto que a culpabilidade do réu, entendida como reprovação social que o crime merece e também sua personalidade, frieza emocional e insensibilidade extremada, estão a comportar a fixação da pena base acima do mínimo em relação aos três delitos. A sociedade de Pilar do Sul ficou estarecida com o fato. Hoje foi dada uma resposta a isso, diante do conjunto probatório, que era muito sólido. Diante das provas, os jurados não tiveram nenhuma dúvida em acolher integralmente a pretensão do Ministério Público. Então, para o Ministério Público de São Paulo, justiça foi feita, as provas foram respeitadas e os jurados tiveram sua decisão soberana. Ele manifestou o desejo de recorrer e desejar. Saindo publicado no Diário Oficial, eu tenho 15 dias para fazer a apelação perante o Tribunal de Justiça de São Paulo. Para a juíza que presidiu o julgamento, a decisão foi uma resposta para a sociedade. Por ser uma cidade pequena, em que a violência é bastante diminuta, pequena aqui, foram fatos estarrecedores. Depois de cinco anos, o réu veio a julgamento e, como eu disse aos jurados, a sociedade aqui pilarense deu a resposta àquilo que eles toleram ou não para o local em que eles moram, em que eles vivem. Sentimos que a justiça foi feita, agora falta a justiça de Deus e pronto.